Salarinho de aposentado né mãe, é ruim né mãe É Malu hein, Malu é de ouro né Malu Senhora, senta aqui, a cadeira tá contada patrão Você é a mãe, você é boa Você pode ficar sossegadinho que o seu lugarzinho tá reservado ali Nós pagamos 50 reais pra cada um desses ficar aqui A senhora pode vir também que tem mais 50 sobrando aqui Andrade, vamos deixar de conversa, vamos cantar uma canção O que que você vai mandar aí? Vai, eu quero vir embora Não brinca não Dá uma roupa pra acabar de torxer aí É mesmo? Que dócil também de novo Mas como é que eu faço? Você já lavou né, já esfregou as roupas né Faz o que eu já falei, vestiu aí Que você esfregou lá certinho as roupas né Vou fazer uma canção que eu acabei de escrever Eu apaixonei ficar nessa mulher aí Qual a mulher que você apaixonou? Essa aqui Ah, essa aqui? É Ah, bom eu esqueci Saiu o caramba da lua Vamos fazer? Novinha né, Malu Essa aí ainda não foi pronta aí pra passar daqui a dia E ela falou que se não cantar a música nós ela vai bater em mim Não precisa estar dormindo pra sonhar com você É pra vender esse bolinho hein? Ô André, acabou aí você? Não É pra vender o bolinho não? Não, é de presente Mas engraçado que o cantor vai ser o último pra comer o bolinho hein Não precisa estar dormindo pra sonhar com você Só no tempo todo acordado querendo te ver O céu sempre desaparece, difícil entender Nunca sei que não vi nada quer me enlouquecer Já escrevi teu nome na tava da lua Estantei teu rosto nas placas de lua Na esperança de alguém te encontrar Também vertuei teu corpo totalmente nua Pra se provar que não é a altura É simplesmente meu jeito de amar Não, amor Não faz assim comigo Não me deixe de castigo Não me faça esperar Nem mais um segundo Vem, amor Ficar comigo Pra fazer feliz Esse homem apaixonado E sempre te quis Já escrevi teu nome na tava da lua Estantei teu rosto na praga de rua Na esperança de alguém te encontrar Também tatuei teu corpo totalmente nua Pra se provar que não é loucura É simplesmente meu jeito de amar Não, amor Não, amor Não faz assim comigo Não me deixe de castigo Não me faça esperar Nem mais um segundo Vem, amor 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 Tô chegando aí, e aí vamos ter cinco horas atrás aqui, né, André? Você tá louco. Tem um escurestinho aqui, rapaz. Opa, hoje vai estar bom isso aqui. Opa! Daqui a pouco você vai comer um bolinho. Daqui a pouco você vai ficar mais chique. Vou usar aquela. Até assim.